Enquanto os titulares fazem um trabalho mais leve no Oba, os reservas participam de treino no CT do Tigrão. O volante e capitão do time está de volta, após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Ele não vê problemas na equipe e destaca a cobrança que o time tem recebido. Essa cobrança vem de nós também aqui no interior, essa cobrança de fazer o gol, essa cobrança de não tomar o gol também. Essa cobrança vem de todos, o Emerson Maria também tem cobrado isso bastante da gente. Giovani pede para que o torcedor vilanovense continue apoiando a equipe. O torcedor tem sim que acreditar, tem que nos apoiar, mesmo às vezes não acontecendo como nós queremos, e isso faz parte do futebol. Depois de cinco jogos seguidos sem ganhar, o Vila Nova enfrenta o Guarani em Campinas no próximo sábado. O nosso objetivo é ir em São Paulo, lá em Campinas, fazer um bom jogo, somar pontos. Se possível trazer os três pontos, vai ser muito importante para a gente nesse momento. No último jogo do Vila, Gaston, lateral esquerdo, fraturou uma das costelas e deve ficar de molho por 45 dias. Provavelmente, quem vai receber oportunidade para trabalhar agora é Helder, que veio do Aparecidense e foi apresentado recentemente pelo Tigrão. A fase ruim incomoda o atacante Felipe. Qualquer jogador vai incomodar, não importa se é aqui ou em qualquer lugar. Quando o time está sem marcar, a cobrança é igual em qualquer lugar. Então, tem que incomodar, né? Lógico que tem que incomodar, porque ninguém vai aceitar uma coisa dessa. Ele se mostra ansioso, mas procura não levar para o campo o momento preocupante do Vila. A gente tenta não levar para o campo e dar o nosso melhor, mas eu estou confiante porque o time vem jogando bem, o time não vem jogando mal. Eu ia ficar muito preocupado se o time viesse jogando mal e não estivesse saindo, mas como está jogando bem, como eu falei, é questão de paciência e tranquilidade que na hora certa as coisas vão se acertar.